Que viagem é essa, velho? Já onde é, velho? Ré, seus caras de ratos, hoje eu irei fazer um teste dos platinas. Bem, já vou ser rápido, rapaz. Como vocês estão ligados, o personagem mais apelão do jogo chegou. Sim, Leon, o personagem dos platinas, que tem a vida infinita. Ré, meus telespectadores. Rapaz, esse é o personagem que irá ajudar os platinas. Pois hoje, iremos sobreviver no gás e ver se esse personagem realmente é apelão. Maluco, só bora, que o vídeo de hoje tá insano, vô? Se liga, rapaz. Aprenda agora a como dar boiá no gás. Então é Natal, ano novo também. Que seja feliz quem souber. Tá na boca! Ai, rapaz, Natal tá chegando no From Fire. Maluco, não queria falar nada, mas sabe o que você pode me dar de presente? Não querendo pedir nem nada, né? Mas, rapaz, é o seguinte, louco. Não querendo divulgar nem nada, você tá ligado, né, minha tropa? Maluco, eu tô em naiva agora, rapaz. Pô, velho, baixa a biga aí, minha tropa. É? É. Fica aqui em jogos, mané, e procura assim, ó. Cruel Domingos F. Cruel só o nome, tá, rapaz? Maluco, eu tô aqui ao vivo agora, jogando aquela sarinha, tufe, 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 pofe. Então, rapaz, brota pra live, maluco. Vim a ser feliz. Sucesso! Já divulguei minha live, agora só os humildes. Eu quero ver agora os de verdade. Os de verdade eu sei quem são. Tudo errado. Minha tropa, é o seguinte, maluco. Doido? Tô de Natal aqui, rapaz. Todo Natalino, como vocês podem ver. Maluco, hoje a gente vai fazer esse teste com o novo personagem Leão, demorou, rapazada? Mano, tô aqui com o Gato Preto. Dá um salve, Gato Preto. Salve. Salve, é, rapaz. Tá aqui do meu lado, louco. Vou chamar meu irmãozinho aqui, rapazada. Que hoje os irmãos Rackers estão um. A chinela vai cantar mesmo, velho. Se liga, maluco. Hoje, ele que é o Saitama Negão. Porque minha tropa, hoje a gente tá preparado pra fazer o bug. Certo, Gato Preto? Certo. Vamos lá, vamos lá, rapazada. Mano, é o seguinte, louco. Antes de começar, Gato Preto, deixa eu sair aqui. É o seguinte, rapazada. Antes de qualquer coisa, louco. Vamos colocar os personagens perfeitos pra sobreviver no gás. Se liga, louco. Deixar o Leão aqui de Natal. Maluco, eu quero só ver, rapazada. Se esse personagem aqui é o brabo dos brabo mesmo, minha tropa. Vamos aqui nos personagens, tropa. Primeiramente, vamos usar o Leão. Por quê? Leão recupera 5 de vida ao sobreviver a um combate. Mano, isso aqui vai ser muito bom, rapazada. Porque quando eu estiver tomando dano, se eu pular e pronto, vai recuperar 5 de vida. É verdade. Se bem que tá nível 1 aqui. Deixa eu ver se eu consigo parir ele aqui, ó. Vamos subir. Evoluiu. Ritmo agressivo, 150, fruiu. Tá na boca. Ó, e tá nível 4 aqui, maluco. Vamos liberar o Leão de Zlot aqui também? Pra colocar as habilidades dele, viu, tropa? Ó, 5 de Zlot mais 10 mil de Zlot. Pelo menos ouro a nossa tropa tem, né, rapaz? 11 mil de ouro. Respeita, tá, papai? Eu sou rica! Se quer vida, tropa. Vamos colocar o Alok, beleza, tropa? Porque o meu Alok tá nível 6 e ele, né, recupera, deixa eu ver aqui, 5 de HP também por 10 segundos. Ó, vamos colocar o Alok pra sobreviver. Vamos colocar o Maksim, beleza? Cadê o Maksim aqui? Maksim. Aqui, Maksim. Reduz o tempo pra comer cogumelos e usar kit médicos em 40%. Se liga, tropa, ele tá 6 por 6. Ele tá nível 6 também? Vai ser muito bom. Ó, vamos colocar ele aqui. E agora, outro personagem pra sobreviver no gás também, tropa? Qual será, hein? Função de cura. Aumenta o efeito de itens de cura em 20%. Aumenta o efeito de habilidade de cura em 10%. E reduz a taxa de perda de HP. Nossa, mano, esse personagem aqui vai ser perfeito, tropa. Tá nível 6 também. Esse são o combo dos Pratina, rapaz. Eu te garanto, maluco, que com esses personagens corretos, você vai conseguir sair do Pratina. E eu também vou sair, viu? É hoje, clã! Rapaziada, vamos chamar o Gato Preto aqui, tropa? Porque hoje, nós vai sair, rapaziada. Cadê? Ó, chama o meu irmão aqui. Gato Preto 07. Se bem que a gente vai ver se dá pra sair, né, minha tropa? Se liga, louco. Meu irmão aqui também tá todo latalino. Ó, rapaziada, vamos começar uma partida aqui, velho. E vamos ver se dá pra realmente sobreviver no gás. Fechou, rapaziada? Bora! Hora do show! É, minha tropa, esquece que agora o emulador não pode jogar ranqueada, maluco. Sua batalha, seu estilo. Vamos lá, rapaziada. Hoje, ei, meu irmãozinho, vamos ver essa parada. A chinela vai cantar mesmo, né? Onde te pula, hein, Gato Preto? Onde será o local aqui que pode ter mais kit? A gente tem que pegar, no mínimo, uns 30 kit, beleza? Quase ideia, meu irmão. Oh, oh, tamo caindo aqui, mas tem caixas apaiando. Ixi. Hum, tropa, agora lascou, Gato Preto. Negócio é pegar uma arma de matar todo mundo aqui, louco. Ai, velho, não, velho. Outro de cara aqui, tropa? Será que os caras pensaram a mesma estratégia que a gente, que nós, tropa? Não, hein? Duide. Já viu, Gato Preto? Já. Isso, cuidado, toma cuidado, toma cuidado. Meu Deus, rapaziada, tem que gente cair aqui, louco. Aí, beleza, rapaziada. Mano, tem uns caras lá em cima trocando. Deixa eu ver se eu pego algumas kills aqui, louco. Deitou? Boa, oxi. Se liga, rapaz, os caras estão tudo caindo aqui agora, rapaz. Ai, tem um cara aqui, Gato Preto. Aí, lascou, lascou, lascou. Deu escapar nele, deitei. Tem mais, tem mais. Ah, não acredito que esses caras vão entrapalhar logo, logo agora, tropa. Mas acabou de cair, nós não podemos morrer, Gato Preto. Vou lootear o cara aqui para ver o que tem. Calma aí. Fica ligeiro, fica ligeiro, tá cheio de cara aqui. Fica leve, fica leve, tá cheio de cara aqui, louco. Bora lootear aqui para pegar os kits devagarzinho, beleza? Que tá cheio de cara, viaco, velho. Se liga, rapaz, não pode dar mole, não pode dar mole. Pô, tropa. Mano, nossa missão aqui agora, rapaziada, é fazer uma varredura em todos os kits, beleza, louco? Então vamos lá, rapaziada. Ó, peguei mais um kit aqui, Gato Preto. Boa. Enquanto eu tô tranquilo. Aqui, achei mais um kit. Que suja, eu tô com três kits, você? Nenhum, eu tô com nada. Nenhum? Não, eu tô com três e nenhuma luz, tá? Tá, beleza, beleza. Bom, achei moeda aqui, vai ser muito bom também, rapaziada. Moeda pra comprar os kits. Vambora, vambora, louco. Os irmãos para a China, rapaziada. Ai, tem cara aqui. Ai. Hum, pulei. Ah, pulei bem de cara com ele. Ih, lascou. Ai, tem cara aqui. Ajuda, 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 ajuda. Decap 1. Decap 1. Decap 1, decap 1, decap 1. Vem, 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 vai salvar, vai salvar. Finalizei. Outra de cá, outra de cá. Não. Calma, calma, pegar ele. Calma, calma, calma. Isso, boa. Uhul. Isso, trobo. Mano, vamos ver, rapaziada. Vambora. Um centímetro depois. Ó, gatinho, já vou vendo que a gente vai fechar. Pra gente saber certinho, ó. Tá, vai fechar pra esse rumo aqui, tá? Ó, pra quitório. Beleza, rapaziada. Vamos lá, gatinho. Nós temos que pegar o máximo de kit possível. Kit, inalador. Ó, já vou pegar aqui o inalador. Peguei. Vambora, vambora, vambora. Vambora. As andorinhas voltaram. E eu também voltei. Aí, trobo. Mano, toma aqui no tuk-tuk, velho. Procurando uns kits. Fazer o que, né, rapaziada? Procurando uns kits do mapa. Tuk-tuk, que maluco. Tem que ficar ligeiro, rapaziada. Tem que ficar ligeiro, louco. Ó, assim, vai fechar pra aqui? Beleza, gatinho. Vamos montar aqui, ó. Já achei um kit aqui na frente? Isso, vambora, vambora. Fazer o limpo, rapaziada. Fazer o limpo no mapa. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Ai, chegou, 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 chegou. Tino, 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 Tino. Chegou um Dino aqui, chegou um Dino aqui. Usou a bolha. Ai, não. Ai, não. Eu tenho AW. Tá com pau, nós. Eu tenho AW. Pega ele, pega ele, pega ele. Subiu, subiu, subiu. Cuidado, cuidado, cuidado. Você levou um, você levou um. Desce, desce, desce. Relaxa, relaxa. Sobe não, sobe não, sobe não. Isso, boa. Tô pegando nada. Nossa, vambora de AW, louco. Vai, pega esse cara, pega esse cara. Boa, calma aí, vou atacar a outra também. Calma aí. Find the hall. Boa, congelei também. Isso, boa, gato. Amor, por favor, não desligue o telefone. Como é que é a música? Achei a moita, tropa, ó. Meu esconderijo perfeito, rapaz. Vou ficar aqui relando no gás, ninguém vai perceber. Vou sobreviver. Beleza, minha tropa. Mano, eu tô me equipado. O problema é que eu tô com de mochila dois, rapaziada. Pra pegar bastante kit... Ó, tem mais dois kits aqui da preta. Ó, que beleza, velho. Ai, parou o carro. Será que me viu? Fica parado, fica parado. Calma, eu sou uma moita. Tá aqui, tá aqui, vou pegar ele, vou pegar ele. Calma. Como eu tô enxergando, ai. Mexe com ele, gato preto. Deixa eu ir pra moita. O cara tá bem aqui, o cara tá bem aqui. Vem comigo, vem comigo. A gente não pode morrer aqui agora, né? Tem bastante kit pra morrer. Ele tá atrás do negócio roxo, tá? Peguei negativo, mata ele, mata ele. Tá, cuidado. Deitei. Boa, é isso, gato preto. Nossa, vocês deu uma bala no coco, foi? Ufa. Deitei ele. Tem mais outro, tem outro, outro, outro. O que eu tô fazendo? Ele tem gel. Nossa, ele tem muito gel, louco. Ih, é o Frozen, é? Vai, gato preto. Ó, tem mais dois kits aqui, rapaziada. Mano, agora é a hora, maluco. Agora é a hora. Cadê você, gato preto? Vem cá, vamos controlar os seus kits. Ó, primeiramente, eu vou dropar tudo aqui da minha mochila, tropa. Vou ficar só com os kits, maluco, ó. É agora que o bicho vai pegar. Dropar, dropar, dropar. Vou dropar, dropar. Vou pegar o meu disfarce aqui. Vamos vazar, vamos vazar, vamos vazar. Pô, rapaziada. Mano, é agora. Agora é a hora. Vem, gato preto. Vem comigo. Vem, 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 vem. Não, relaxa, relaxa. Vamos ficar aqui na pedra, ó. Vai. Quantos kits você vai jogar no meu peito aí, cara? Nove kits, boa. Eu vou pôr um, dois, três, quatro, cinco. Nossa, eu tô com vinte e um kit, rapaziada. Vinte e um kit, vinte e um kit, tá bom. Tem mais kit, não? Você não tem mais kit, não? Não, não, não. Beijo, rapaziada. Mano, olha de saber se o leão aqui, rapaziada, vai sobrevivê-lo. Vem aqui embaixo. Nó. Nó. Cuidado, gato preto. Pode vir, guys, eu não tenho medo. Eu confio. Tô aqui no meu disfarce. Vambora, rapaziada, vambora, rapaziada. Ó, tem um maluco ali, ó. Ó, se liga, rapaziada. O maluco lá tá da árvore. Isso, pode fechar, guys. Pode fechar que eu vou sobreviver, rapaziada. Porque esse cara não vai entender nada, tropa, ó. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. O cara só luteando, tropa. O cara só luteando. Ele não sabe que eu tô aqui. Perfeito. Cora. Aí, será que ele descobriu que eu tô aqui? Não é porque ele descobriu que eu tô aqui. Sai daqui, cara. Olha ele tirando, ele tirando. Olha a trocação, rapaziada. Tem um doido. São dois. Ah, não, sai daqui, cara. Sai daqui, sai daqui, sai daqui. Bora, rapaziada, bora, rapaziada. Olha a verdade, tropa. Olha a verdade, olha a verdade, tropa. Olha a trocação, olha a trocação. Eita, levou um ali. Um pra cá, um pra cá aqui. Agacha. Nem tá vendo nenhum, tropa. Nem tá vendo nenhum. Olha a verdade, tropa. Olha a verdade, rapaziada. Calma. Calma. Já comecei a relar, já comecei a relar, comecei a relar. Comecei a relar, tropa. Bora, 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 bora. Eu devia ter colocado fogueira também, né? Bora, 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 rapaziada. Vamos sobreviver, vamos sobreviver, tropa. Sobreviver, sobreviver. Vai. Calma mais um kit. Bora, rapaziada, bora, rapaziada. Sem parar, sem parar, sem parar. Mais um kit. Vamos, Domingos, só um Domingos, só um Domingos. Você não pode perder, você não pode cair. Não, 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 não. Ah! Ué? Oh, cara! Ué? Ah, rapaziada. Nós fizemos esse plano tudo pra dar isso, louco. Ah, não. Pô, velho, foi o cara que ainda eu marquei, né? Não falei TH. Ah, mano, que esculacho, rapaziada. Achei que a gente ia apoiar alguma coisa assim, velho. Eu também. Eu também. Qual aividade se começa lá. Foi querida. Ah, grande cabeça. Ah,ismo. 兒. Ah, Church of Rose. Ah,ismo. Achei que a gente ia da. Ah,ismo. Ah,ismo. Ah. Ah,ismo. 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 Tchau, tchau. Tchau.